Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Polícia aponta possível localização para o corpo de Isis Vitória, em Telemaco Borba, uma área de mata, como vocês já sabem. Já aconteceu perícia nessa área de mata que fica em Telemaco Borba. Tudo isso porque a polícia já sabe que após aquele encontro entre Marcos Wagner e Isis, Isis Vitória Misersky, em Tibagi, ele teria feito um percurso até Telemaco Borba. Ele teria feito um percurso de cerca de 40 quilômetros na ida e mais à volta. Então, ele levou cerca de uma hora, 50 minutos, a uma hora para fazer esse percurso. E a polícia acredita que ele possa ter assassinado a Isis e ter deixado o corpo naquele local, naquela região, em Telemaco Borba. E o que acontece? A polícia já descobriu também, após a quebra do sigilo telemático, que o Marcos estaria naquela região também no dia 7, ele esteve lá, e no dia 8. Então, o que ele foi fazer? A polícia acredita que ele pode ter assassinado a Isis no dia 6 e ter retornado até lá no dia 7 e no dia 8 para ocultar o corpo ou até mesmo levar para um outro local. Até o momento, nada foi encontrado, mas com o passar dos dias a gente sabe que se torna mais difícil, existem menos chances, cada vez menos chances, de encontrar a Isis Vitória com vida. E como ela estaria sendo mantida em um cativeiro, sendo que agora ele está preso. Então, outra pessoa teria que ficar responsável pela Isis. É muito estranho. Essa é uma hipótese bem remota, bem pouco provável, infelizmente. A própria família já chegou a declarar em entrevista que, aos olhos do homem, seria impossível realmente encontrar a Isis com vida. Mas eles ainda têm esperança, por conta que Deus pode aí operar um milagre e a Isis, então, ser encontrada com vida. É claro que seria o que todos nós desejamos que ela fosse encontrada bem com vida, mas é realmente muito difícil. A polícia deve ouvir também o Marcos Wagner hoje, que é o homem que esteve com ela por último. Ele é o único suspeito, apesar do ex-namorado dela ter sido investigado. Não tem nada que ligue ele à cena do desaparecimento, possível homicídio da Isis. Então, por enquanto, o Marcos Wagner é o único suspeito que já está preso. Ele se entregou ontem à polícia. Como vocês já sabem, já tem um vídeo aqui falando sobre isso. E agora, como ele vai ser ouvido novamente, ele pode confessar ou não. Talvez ele continue negando, porque ele acha que engana a polícia, que engana a população, que engana a família também da Isis com essas histórias, sem pé nem cabeça, que ele conta como aquela história da amiga que ele não sabe nem o nome. Ele diz que deixou a Isis com uma amiga, mas ele não sabe nem falar quem seria essa amiga. Realmente, é muita cara de pau, muita mentira. Não dá para acreditar em uma palavra do que esse homem fala. E ele tenta, a todo momento, se colocar como vítima da situação, falando mal da Isis, mentindo que ela queria interromper a gestação, sendo que já se sabe que não foi bem assim. De início, ele negou para o tio da Isis, que procurou ele após o desaparecimento. De início, ele já começou mentindo, negou que tivesse se encontrado com ela. Depois, quando ele viu que não tinha para onde correr, ele admitiu apenas um encontro, e o segundo teria sido nesse dia em que ela desapareceu. Então, agora, resta ele confessar. Acredito que, após tantas evidências, ele não vai sair da prisão tão cedo, e com o tempo, com o passar do tempo, quando ele ver que o cerco se fechou, que não tem o que ele faça, não tem história que ele invente, que vai convencer a polícia, ele, então, possa vir a confessar. Mas, eu acredito que, nesse primeiro momento, ele vai continuar mentindo, insistindo nessa história de amiga, e não vai confessar o que realmente ele fez com a Isis e com o filho que ela esperava. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim, e não esquece de compartilhar com alguém, e de deixar também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau, e até a próxima.